E quem dá energia para o show livre é a Rayovac, a pilha que dura até 10 vezes mais. É mais desempenho, mais performance e mais música pra você. Meus caros, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado aí pelo convite. Estamos muito felizes aqui. Todos da banda assistimos muito. E, putz, sempre a gente pensar, pô, quando a gente vai aparecer lá? Será que um dia vai acontecer? Hoje é um dia muito importante e feliz pra gente. Quero agradecer a todo mundo da equipe por estar oferecendo essa oportunidade pra gente. Bacana. A gente que agradece a presença. Ô, Pedro, você não apresentaria os seus companheiros de banda, por favor? Com certeza. Vamos ver se o meu cérebro vai funcionar certinho. Theo Queiroz, baixista. Eu vou apresentar assim, tá? Vindo pra lá, sentido gordão, que é o guitarrista. Atrás ali é o tecladista, o Brunão. Ah lá, o Brunão, bonito, com o bigotito. O Dani, o Nil aqui atrás. Nilzão, conhecido. Metaleira, Danúbio. Pô, o Ralf. E o Duncan. Aqui, João, na guitarra. Grande João. E eu, Pedro, também, aqui. Tô até dando uma confundida. Tem muito Pedro aqui no ambiente. Já tô... Pedro, Pedro. Tá certo, meu caro. Deixa eu mostrar aqui o disco de vocês. Disco de estreia. É legal falar que, às vezes, na telinha não dá pra se ligar, mas esse papel reciclável aí, putz, cara, foi difícil achar e tal. Mas, assim, foi muito legal a gente ter feito ele tanto esteticamente quanto pela iniciativa, entendeu? Então, tipo, a gente achou muito legal. Quem quiser comprar aí tem no site e tem todas as coordenadas lá pra comprar o nosso CD. Pô, bacana, então. Se tiver essa preocupação, não é fácil, então, você fazer o... Então, cara, por incrível que pareça, muita gente fala em ajudar, mas, infelizmente, é mais difícil você encontrar recursos e lugares que fazem esse tipo de trabalho. Então, além de sair mais caro pra banda, ou, enfim, pra o que você for fazer, ele é mais difícil de achar. Então, assim, correu atrás, tentou, conseguiu, mas, infelizmente, é mais difícil do que o papel comum, como outras coisas aí que é muito mais difícil de encontrar mesmo. Total. E esse nome, Gratidão, então, diz muito sobre o momento que vocês estão vivendo, é isso? Com certeza. Esse nome, Gratidão, veio logo em seguida dessa música Chora Brother, que foi a primeira música que a gente apresentou. Essa música, ela entrou na Malhação de 2013 pra 2014, é isso? 2013 pra 2014. E, cara, aquele momento pra gente foi muito legal, porque, pô, todo mundo aqui assistiu Malhação quando era moleque, e sempre teve esse sonho, Charlie Brown e várias bandas que a gente tem como referência. Então, a gente falava, pô, um dia a gente também quer chegar lá, é aquela coisa, cara, a gente mentaliza uma coisa, e aquela coisa vem pra gente, cara, eu acredito muito nisso, que foi o que aconteceu aqui também. Por incrível que pareça, aconteceu, e foi uma coisa que a gente mentalizou, e foi isso, cara, a gente tá agradecendo por tudo isso que estão trazendo pra gente, tudo isso que tá acontecendo com a banda, principalmente o fato da Malhação, que foi uma vitória muito grande pra banda, como, putz, exposição, e deu um resultado super bacana, pra gente foi muito legal, assim. Legal, e conta um pouquinho sobre a gravação do disco, como é que rolou, porque é uma responsa, né? Disco de estreia... Putz, cara, é muita responsa, cara, mas a gente sempre fez o que a gente gostou, não tem mistério. O produtor que produziu o nosso CD, o Rodrigo Basso, um grande abraço pro Rodrigo Basso, ele produziu o meu primeiro CD, ele sabe bastante de como eu componho, como eu escrevo, como eu gosto das coisas, e a banda trouxe diversos elementos e estilos que eu não tinha, então ele acrescentou só, foi bem tranquilo, assim, mas trabalhoso. É um negócio que dá trabalho, tem a pós-produção, tem a pré-produção, que foi a mais trabalhosa, né? Madrugadas e madrugadas. Madrugadas e madrugadas, acordadas. Eu sou da madrugada, né? Eu prefiro. Mas a galera sofreu um pouquinho aqui. Eu dormi bastante, né, no processo de gravação. Ah, é, dormia no sofá, bicho, o negócio é louco. Entendi. Mas, Bacana, então, que a sonoridade foi meio sendo criada ali no estúdio, então. Não foi uma das que vocês chegaram com o pacote pronto. Exatamente, né? A gente chega com as músicas compostas, mas rola o que a gente chama de laboratório ali no estúdio, né? Que é o quê? Pô, pegar o cara com a guitarra e falar assim, meu, vamos tocar. Putz, se a guitarra não está legal timbre, vamos tentar uma outra guitarra, um outro amp. Então, tem toda essa batalha aí para tentar achar a sonoridade que a gente procurava, entendeu? Mas, putz, vale a pena, cara. De verdade, vale a pena para a gente, quando a gente ouvir o CD pronto, principalmente quando chegou esse CD que está na sua mão, que a gente pega fisicamente, né? É muito foda, é muito legal. Pode crer. E vocês chegaram a regravar algumas músicas do EP nesse disco, né? Sim, regravamos Chora Brother, Samba na Jamaica, Não Fique Triste, que são três músicas que... E tem algumas músicas também que eu tinha no meu primeiro CD, com o Pedro Nassif, que é meu nome, e eu trazia algumas músicas também, que a gente acabou regravando, uma releitura dessas músicas, e eu aprovei, achei legal. Porque é legal, né, você poder fazer uma... ter essa segunda chance no estúdio, né? De repente, modificar ali o que você não gostou e tal. Você falou tudo, cara. Tem músicas que a gente implica com o tom, tem músicas que a gente implica com o tempo, que a gente fala, pô, podia estar um pouquinho mais rápido esse andamento, tem músicas que a gente implica com tudo sempre... Aquela coisa, a mix nunca está pronta, né? A gente nunca termina a mix e fala, fechou a mix. Se você deixar o cara lá mixando, ele estaria mixando até hoje. Faz quatro meses que terminou o CD, ele estaria mixando. Assim, dá uma sensação de, pô, agora está bom, beleza, vai, mas poderia melhorar, sempre, sempre tem essa sensação. Não vejo a hora de voltar para mudar as coisas que eu ainda acho que poderia modificar, né? Pode crer. Tem que ter um certo desapego ali, uma hora de falar, não, a obra está pronta, está ali... Com certeza, cara, com certeza. É legal também que todo mundo aqui, cara, o Theo, baixista, a galera aqui, todo mundo opinou, todo mundo deu opiniões de que traz de referências. Porque a gente tem referências, diversas referências aqui na banda de... Enfim, o Theo é um cara que gosta de música popular brasileira. O Neil, que é o baterista, gosta mais do reggae, gosta de Soulja, gosta de Rebelution, bandas mais de reggae mesmo. Enfim, temos muitas referências aqui e isso eu acho que soma, é um caldeirão, cara. A música é isso. Então a gente mistura tudo, marralo e... Com muito prazer. Tá certo. E uma das músicas aqui do disco, Não Fique Triste, parece que vai ser lançada, então, na Sádios, em breve, é isso que eu vim falar? É, então, Não Fique Triste, galera, por favor, ligar para a Sádios, pedir, vá lançar a Não Fique Triste nas Sádios. Vamos lançar aí, junto com o videoclipe. Então, fiquem espertos e ajudem a família aí, que a gente precisa sempre de vocês. E é isso aí. O pessoal aqui pergunta sobre a agenda. A Gabriele Rodrigues pergunta quando vocês pretendem ir para o Sul. Oh, aí está falando nossa língua. Bom, depende pouco da gente, né? Se a gente pudesse, a gente fazia show, porra, de Norte a Sul. Mas, bom, o nosso próximo show é amanhã, não, sábado, né? Sábado em Santos, que vai ser um... Campinas, desculpa, gente. Mal, é a minha cabeça, não é uma das melhores. Mas aí em Campinas vai ser o Agito Cultural, que é um baita de um festival. Participamos do Agito Cultural aqui em São Paulo, que foi no Parque Ibirapuera. Foi, cara, maravilhoso. 4 mil pessoas, 5 mil pessoas. Na vibe legal, aquela vibe, putz, de parque aberto. Então, convido a todo mundo aí que estiver em Campinas, for de Campinas e ir no show, que vai ter glória, amarrá-lo. 19. Você sabe tudo, né? É o cordão que eu estou falando. Então, é isso aí, cara. Vamos amanhã em Campinas, no parque... Tacarau. Tacarau. Bom que você falou aqui desse show, porque a Diana Montes queria saber a respeito dele, como é que estava a expectativa, então acho que ela estará lá. Pô, então, a expectativa sempre é grande, né? A real é que a gente ama tocar em lugar aberto. Por mais que tenha dificuldade de áudio e tal, a gente gosta da vibe, de sentir a galera, ver o céu e tal. Então, para a gente, putz, já está muito bom, cara. Pode acontecer, acontecer, quebrar a van, até pode ficar doente, qualquer coisa aí, que está tudo bom. Campinas, a gente sempre foi muito bem recebido, né? Campinas, é. Campinas de um diaí, o interior de São Paulo com a gente sempre foi muito legal, cara. Sempre, enfim, estaremos lá dando todo o amor e fazendo o nosso melhor para a galera aí. Tá certo. E eu não sei se tem a ver com essa história da van, mas a gente tem aqui perguntas também do nosso editor-chefe aqui, o Marcelo Chida. Ele pergunta, como a banda pode levar seis horas para chegar em Santos? Essa aí, quem vai responder para você é o Theo, cara. Eu não... É. Pô, esse foi um dia meio atípico, né? Na nossa vida. E aconteceu de tudo, né, cara? Foi, assim, a gente estava indo para Santos, era uma premiação da Rock Show, né? Inclusive, um abraço para a galera da Rock Show, são parceiros nossos. E aí o Sassão me ligou e a gente estava indo, né? Porque a gente estava concorrendo. Ele falou, pô, tu consegue levar o Chida? Ele é o editor-chefe lá do... O Cholê? Ele falou, claro, não, demorou. A gente passou aqui, beleza. Chegamos, assim, no começo da estrada, tudo parado. E aí, vamos, vamos, vamos desistir? Não. Aí, velho, foi seis horas para chegar lá. Muita história, muita aventura, cara. Foi tenso. Caramba, seis horas de estrada para chegar em Santos não é fácil, não, hein, meu? É brincadeira, né? Nessa época do ano aí, eu já não desço, cara. Porque eu tenho um pavor de trânsito, eu tenho fobia de trânsito. Realmente, eu passo mal, velho. Fico mal. Se para o trânsito e eu sei que eu não posso ir para lá, nem para lá, caso aconteça alguma coisa, bate o sininho na cabeça. A gente tem histórias muito loucas também, do dia que a polícia parou a gente lá, estava com um cheiro meio estranho na van. E o policial, por sorte nossa, implicou que o Gordão estava sem cinto, cara. O cara, esse cara está sem cinto aí, tem que botar um cinto. Mas não fazem cinto para o tamanho. O Gordão falou, não dá a volta, mano. O que eu posso fazer, o cara? Pô, vou ter que dar a multa. Pô, tem cada história, bicho. Mas não falou nada do cheiro, só falou do cinto, é isso? Acho que o cheiro está acostumado, né? Entendi. São Paulo, né? Meu perfume é bom. Entendido. Seadorante, seadorante. É, perfume natural, né? E tem outra pergunta aqui do Shida, que ele fala, as meninas do Honda Civic mandaram aloha para vocês, mesmo vocês tendo deixado um CD sem o CD dentro. Vocês estão com muita piada interna aqui, meu. Como que foi isso aí, meu? Eu não estou ciente dessa história aí, cara, porque nesse dia aí eu não estava legal e estava com puta trânsito. Falei, puto, velho, eu tenho pavor e tal. Expliquei essa história aí. Foram seis horas, sabe história? Foram seis horas. A gente nem conhecia o Shida, ele virou já íntimo da gente. Já saímos de lá, melhor amigo. Esqueci até o prêmio no meu carro. Aí eu confisquei o prêmio, né? Porque ele ganhou o prêmio Show Livre, parabéns, ganhou o prêmio Rock Show. Aí ele esqueceu no meu carro. Aí eu liguei e falei, pô, Shida, é o seguinte, beleza, o prêmio está comigo, mas aí só te devolvo sem te tocar no Show Livre. Senão não tem esquema. E por isso estamos aqui hoje. E por isso que o prêmio demorou tanto para chegar, porque eu sei que demorou uma cota aí, viu? Estava confiscado comigo. Estava confiscado. Não, mas eu vim no Mercado Livre esse prêmio aí para vender. Daí eu falei, não, vende não, mano. A gente não vai tocar lá, hein? E aí tem um último recado aqui que ele falou, a menina do pedágio mandou um salve para o Nil, que ela adorou o A que se foda que ele soltou. Como é que foi isso aí? Eu tenho que passar o microfone para ele ali, senão o pessoal não... É que a voz dele tem uma reverberação boa, viu? Esse dia a gente foi... O mesmo dia das seis horas indo para Santos, que aconteceu tudo isso, teve um momento do pedágio que o Shida achou muito engraçado. Até agora eu não entendo onde está toda essa graça, entendeu? Só porque eu falei que se foda sem querer, assim, para a galera. E a mulher meio que olhou para mim, assim, em choque, sabe? O Nil chegou, né? O Nil é muito delicado, assim. Ele tem uma voz, você percebe, baixa. Aí ele chegou para mim, né? Como que foi? Ele perguntou... Ah, tá... Como... É, se eu enchei teu migrante. Você vai falar... Ah, então que se foda! Então vamos aí! E a mina fez assim, né? Abriu os olhos, ficou meio espantado, assim, com... O Nilzinho é muito suave, né? É um cara do bem. É. Mas foi muito louco. Eu concluo que é realmente perigoso pegar carro com vocês. Aparece polícia, tem problema com o pedágio. É, a estrada é um problema. Só energia boa. Só energia boa. Então, vou contar rapidinho essa história também, que teve a história do motorista da van, velho, que o cara chegou, parou ali na lateral da estrada, e falou, ó, bicho, vocês estão fumando aí na van, entendeu? Eu não quero que fume na van. Então, já que vocês estão usando as suas drogas, aí eu vou usar a minha droga também. Pegou, fez uma carreirinha assim, e dirigindo a van, velho. Aí acabou, aí toda a graça da brincadeira, né, velho? Aí deu medo, passou... Será que vai ter show? Será que vamos chegar vivo? Cara, estrada com a gente é problema, bicho. É problema. Que bela maneira de cortar a brisa essa, né? Bela maneira. Até hoje eu estou meio tremendo, cara. Bom, meus caros, olha, valeu mesmo pelo papo, valeu aí pela presença. Pela sonzeira. Muito obrigado, mano. Diga, por favor. Queria agradecer de novo, cara. Nunca agradecer a todo mundo aí. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sei que o prêmio teve uma influência, mas no fundo não foi. Muito obrigado de qualquer maneira. Valeu. Tchau, 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 tchau. Sempana Jamaica. E aí